Bom, boa tarde a todos, partindo agora do GM Miso Ceballo, não é muito conhecido esse GM, saiu agora contra a holandesa, ele abriu agora o bispo em G5, peão G6 da parte de pretas, peão E3, cavalo vem para H6, para evitar que o peão fique dobrado, e agora o avanço de H4, agora o cavalo volta para F7, o bispo volta, que ele não quer a troca pelo cavalo, e avanço de D6, cavalo F3, cavalo D7, que estava em B, bispo C4, bispo G7, sacrifício, belíssimo sacrifício, diga-lhes passagem, em F7, o rei captura, cavalo entra em G5, o rei vem para o meio, vamos tentar entender porque ele vem para o meio, ah sim, ele vem para o meio, porque se ele vai para para E8, por exemplo, o cavalo entra em E6, e atacando a dama e o bicho ao mesmo tempo, E se o rei for para o G8, acho que também fica ruim para ele, ah, vamos ver como é que vai ficar aqui, o cavalo entra em C3, peão C3, dama F3, agora vai ficar a parte legal, ah, avanço de E5, e agora o sacrifício maravilhoso, tá, em, da dama em D5, porque se o peão capturar, o cavalo entra com mate, a dama entra em E7, tá, cavalo captura, sacrificando, e com cheque, tá, diga-se de passagem, depois que a, não, a torre nem chega a tomar, esse a torre tomar, o bispo entra, é, entra em, G5, já com mate, tá, então tá aí a partida belíssima, de, Miso Ceballo, forte abraço para você, até a próxima.